Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso convidado de hoje é o engenheiro civil João Satellis. João Satellis é formado pela UNB, é a Universidade Federal de Brasília, e hoje ele exerce a função de secretário de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos de Barreiras. João, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos bater um papo aqui para a gente falar um pouco de barreiras. Eu quero inicialmente agradecer a iniciativa, a sua iniciativa, o Sr. Modesto, dando a oportunidade para falar sobre as coisas de barreiras, a administração de barreiras. São oportunidades raríssimas e muito se há o que falar sobre a nossa cidade e sobre esses primeiros meses de governo. João, são seis meses de governo, já passou de seis meses de governo, e normalmente a gente vê muita reclamação quando se assume uma gestão. Como é que você encontrou a Secretaria de Infraestrutura de Barreiras e o que foi possível fazer até agora? Encontramos a Secretaria de Infraestrutura desestruturada em termos de equipamentos, máquinas e servidores para serviços básicos da manutenção da cidade. A empresa que trabalhou até maio, a Tecnotrash, substituída pela MM, essa atual... Essa primeira ainda foi da gestão anterior. Da gestão anterior e aditivada até o mês de maio. A partir de junho, iniciaram os trabalhos da MM, a atual empresa contratada para a coleta do lixo domiciliar e com outras atribuições. A situação do município, como encontramos, extremamente crítica. Logo após a eleição, ocorreram muitas demissões de contratados para serviços básicos da manutenção da cidade. E de forma que, quando assumimos o governo, tínhamos todos os logradouros públicos, todas as escolas, postos de saúde, totalmente abandonados no mato. Praças, e já limpamos algumas até hoje, mas muitas ainda permanecem, em função de tantas prioridades que surgem na administração de barreiras. João, a Prefeitura vem colocando em prática uma série de programas. Um programa de recapiamento, de tapa-buraco, de recomposição de asfalto. Como é que estão essas obras? Porque foram anunciadas obras aí, Morada da Lua de Baixo, Morada da Lua de Cima, e várias outras obras que já foram anunciadas pelo prefeito, que estão em andamento. Eu gostaria de saber de você, como é que está o andamento dessas obras? Todas as obras iniciadas no governo, elas têm início, meio e fim. A minha pergunta era exatamente porque, essa semana eu estava ouvindo no rádio, alguém dizendo que as obras da Morada da Lua estão paralisadas. E aí eu gostaria de saber de você. Provavelmente, a essa hora, já estão trabalhando. Porque me foi perguntado isso e liguei para o pessoal da Rodben, que são responsáveis pela maior parte dos asfalto da cidade. E me informava que estavam com os equipamentos terminando a área, as ruas da Vila, lá em cima, Vila Mourinho. E que, provavelmente, hoje, já estariam trabalhando nas obras da Morada da Lua de Cima. Doutor João, uma outra pergunta é a seguinte. Quais são os critérios que a administração tem usado para o trabalho nas localidades, nos bairros? Como é que vocês usam? Que tipo de critério é mais urgente? Como é que vocês utilizam para esse trabalho de tapa-buraco, de melhoria de infraestrutura? Os critérios foram os mais humanos possíveis. Podem observar que, na parte de requalificação asfáltica e tapa-buraco, nós iniciamos... O que o senhor falasse é melhorar, explicar o que é a requalificação asfáltica. Como é que é esse trabalho? É esse capiamento. É o capiamento que é precedido de uma operação tapa-buraco, o trato do próprio buraco, o esquadrajamento dele, feito conforme as normas, a limpeza, a imprimação, um asfalto inicial, para depois vir o capiamento selante, para fazer toda a área. Esse é o trabalho de requalificação? Ou capiamento chamado. Certo, aí o senhor estava falando dos critérios. Certo. Os critérios foram aqueles mais urgentes. Podem notar que, nesta administração, o primeiro asfalto lançado foi exatamente no Eurico Dutra. Aquela pista que estava em situação, que nem tapa-buraco pegava mais. Então, ali começou o primeiro capiamento. Saindo do Eurico Dutra, seguimos as pistas para o HO, hospital central, e ligando já com a pista da ponte Ciro Pedrosa, exatamente os caminhos por onde passam as ambulâncias com pressa, com doentes. Então, isso foi a preocupação para esta segurança, vendo como sendo uma prioridade. Em seguida, vimos a parte também dos corredores de ônibus, ônibus, transporte coletivo. Já fizemos uma série de intervenções com o cuidado de olhar realmente o que é prioritário. Para os bairros, o senhor prefeito orientou muitos trabalhos exatamente naquelas áreas de abandono total. Áreas que nunca tiveram um benefício direto e de alta relevância, como, por exemplo, Santa Luzia. É um bairro que escolheu um ponto que não tinha asfalto, onde aquela população passou a ter esperança também e sentimento que já estava morando na cidade. E, desta forma, tantas outras localidades foram beneficiadas com o mesmo sentimento. Falar um pouquinho de recursos. Os recursos que estão sendo investidos hoje nesse trabalho de infraestrutura, são recursos próprios ou é oriundo de algum convênio, de alguma parceria com o governo federal e o governo estadual? Na maioria, são recursos próprios. Essa arrancada de requalificação de asfalto do centro da cidade, por exemplo, todos com recursos próprios. Segundo o nosso gestor, Zito Barbosa, uma grande força recebida também pelo IPVA, do qual o município já tem participação. E existe alguma coisa de convênio, mas convênios pequenos até agora. Doutor João, eu gostaria que o senhor pontuasse aí a situação das obras Morada da Lua, Loteamento de São Paulo, Vila Juri, esse trabalho de microdrenagem. Como é que estão esse trabalho? Esse trabalho, ele está se desenvolvendo no ritmo aceitável. Aceitável não, um bom ritmo. Não se avança mais, a empresa não consegue avançar mais rapidamente, em função de estar implantando o sistema numa área extremamente desorganizada no que diz respeito a água e esgoto. A empreiteira, através do seu engenheiro Alex, nós temos participado de reuniões frequentes, eu, a empresa e o fiscal Marcos Penalber, exatamente para nós dimensionarmos o tamanho do acréscimo que deverá ocorrer, em função dessas dificuldades com as redes de esgoto e água existentes. A profundidade, por exemplo, recomendada para a aplicação de subbase, base e camada asfáltica, um mínimo de 50 centímetros. As redes estão com uma profundidade menor do que 50 centímetros. Esses bairros, todos eles já têm o serviço de esgotamento sanitário? Porque tem um problema sério em barreiras, faz-se um asfalto e de repente vai e quebra tudo, que é para a questão do esgotamento sanitário. Esses bairros da periferia já estão com todo o trabalho pronto? Quase na sua totalidade. Existem, por exemplo, no loteamento de São Paulo, apenas duas ruas que foram detectadas, que ainda não têm o esgotamento sanitário, a rede principal, mas a embase já está providenciando, já foi contatada com eles. Nós estamos até, talvez abrir um parêntese, que nós estamos inaugurando um procedimento novo com a parceria com a embasa. Nós estamos, periodicamente, em reuniões com a diretoria local da embasa, para nós melhorarmos procedimentos de atendimento entre o município e a embasa. Com o sentimento que nós somos parceiros, quer queiramos, quer não. Porque a embasa tem as suas atividades no território de barreiras, e barreiras precisa desse entendimento, senão qualquer coisa que nós façamos, sem que a embasa se antecipe na preparação de água e esgoto, terá que quebrar realmente o asfalto e começar tudo praticamente do zero. Então, nós temos recebido da parte da embasa uma certa atenção, buscando essa parceria. Eles comunicam, por exemplo, a necessidade de fazer uma ligação em determinada rua. Se esta rua teve a sua requalificação de asfalto, ou o seu capeamento, nesta etapa nova, nós estamos buscando soluções que não é meramente cortar o asfalto e fazer a ligação. Ok. No nosso próximo bloco, o senhor vai me falar um pouquinho sobre a receptividade da população do cantinho do Senhor dos Aflitos, que foi uma obra assim, como é que foi aceita essa obra pela população, inclusive praça, asfalto, inclusive iluminação. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Música 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 Música